Pode começar, né? Então, Zé, Zé, coloca a penúltima nota dessa... É, mas soca um monte de palmas. Sim, sim. Tá pra você? Tá fácil, tá? Coloca só o natural. Pô, isso no fim, né? Você quer o lápis? É, começa a crescer. Tem aí? Um lugar. Se eu soubesse que era essa onda mais ou menos assim, eu trazia o meu derbach também. Entendi. É estranho isso aí, hein? Muito bom!